Garantir o direito à educação de qualidade e cuidados básicos desde a primeira infância. Esta é a meta do Pró-Infância. Com programas são feitos junto às prefeituras, convênios para a construção de creches em todo o país. Desde a criação em 2007, mais de 10 bilhões de reais já foram investidos. É na creche que as crianças têm o primeiro contato com o ambiente escolar. Por trás de cada música e brincadeira, um aprendizado para a vida toda. É o primeiro momento em que eles vivem em sociedade. Eles deixam o aconchego da família e têm uma amizade com crianças. E aqui nós trabalhamos o pedagógico, a criança aprende não só como socializar-se, mas também as primeiras letras, as primeiras palavras, a andar propriamente dito. Por lei, a responsabilidade de oferecer creches e pré-escolas à população é dos municípios e do Distrito Federal. Mas desde 2007, o programa Pró-Infância do Ministério da Educação contribui para reestruturar a rede. A prefeitura fornece o terreno e os recursos do Pró-Infância são destinados à construção e compra de móveis e equipamentos. Só no Distrito Federal, mais de 100 creches como essa, inaugurada em julho, são fruto dessa parceria. O prédio é todo adaptado à rotina das crianças de 0 a 5 anos. O pátio é espaçoso e não poderia faltar o parquinho. A cozinha é toda equipada e fornece cinco refeições por dia. Também tem berçário, fraudário, videoteca e até sala de informática. Assim a gente faz um trabalho todo elaborado na coordenação com os professores, para que através desses equipamentos a criança também possa usufruir do aprendizado, como contação de história na sala de videoteca. A gente utiliza a televisão para passar os vídeos, filmes, momentos de cinema. E na sala de informática ali dá continuidade àquela matéria, onde ela pode estar trabalhando as formas geométricas, letras, números. E até mesmo o berçário participa da sala de informática. Em todo o país, segundo o MEC, 8.787 creches do Pró-Infância já foram contratadas. Dessas, mais de 6.500 ou já foram concluídas ou estão em obras. 4.178 municípios foram beneficiados até agora. E o número de contratos do Pró-Infância deve aumentar de acordo com o Ministério. Isso porque a meta do Plano Nacional de Educação, aprovado no ano passado, é universalizar o acesso das crianças de 4 e 5 anos à educação infantil até 2016. Além de ampliar as vagas em creches para atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos de idade até 2024. Sabemos da importância disso do ponto de vista de qualidade do ensino. Também a importância social das mães poderem trabalhar enquanto as suas crianças estão nas unidades de infantis, seja creche ou unidades de 4 e 5 anos, para que possam ser atendidas, ter a sua parte pedagógica atendida e ao mesmo tempo permitir que as mães tenham as suas atribuições. Então isso é de fundamental importância para a educação brasileira. Darlene concorda. Ela é mãe da pequena Débora, de 2 anos, que tem problemas de saúde. E a creche pública perto de casa representa uma ajuda importante. Para mim foi muito bom, porque auxilia nesse desenvolvimento dela. Legenda Adriana Zanotto